Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no vídeo de hoje nós temos mais uma lista de notebooks recomendados Dessa vez nós temos os top 5 notebooks com melhor custo-benefício Com faixa de preços até R$ 2.000,00 mais ou menos Além disso, a gente vai ter também outras dicas e bônus que vale muito a pena você conferir Então vem comigo! Antes de começar, vale lembrar que os notebooks sobre os quais vou comentar aqui São notebooks para uso básico no dia a dia Estudos também e para assistir vídeos na Netflix, no YouTube Nada de tarefas pesadas como edições de imagem, edições de vídeo muito menos Modelagem 3D, também você não vai conseguir rodar games muito pesados Então é um notebook básico para uso do escritório Os notebooks dessa categoria são chamados de notebooks de entrada Que são os notebooks mais básicos E essa lista que eu vou te passar aqui hoje vai valer até para o início de 2020 Se você está vendo esse vídeo já em 2020, depois da metade de 2020 Provavelmente a gente já fez outros vídeos mais atualizados que vale a pena você conferir Então acesse o nosso canal e dá uma olhadinha Já vou te dar uma dica logo de cara, que eu falo em muitos vídeos Seja qual for o notebook que você escolher, pense em instalar um SSD nele Porque um SSD, que é um tipo de armazenamento, é muito mais rápido que um HD E dessa forma você pode melhorar a performance, inclusive do Windows Que vai ser carregado muito mais rápido, você vai sentir a diferença logo de cara Então fica a dica aí também E outra dica muito importante é que você deixe o seu like aí no vídeo, o seu gostei Para deixar aqui registrado a sua presença neste vídeo Se você não for inscrito no canal também já vai se inscrevendo Porque aqui se você está procurando um notebook para comprar Veja pelo nome do canal né, é o melhor lugar Também ativa o sininho para que o YouTube não se esqueça de te contar quando postarmos novidades Além disso, para facilitar ainda mais a sua vida e você não precisar ir atrás das informações A gente tem nossos grupos no WhatsApp e no Telegram Que você pode fazer parte sem pagar nada E receber aí na palma da sua mão as novidades do mundo dos notebooks Em quinta posição está o bonitinho, engomadinho, Samsung Flash F30 É realmente um notebook muito bonitinho Combina muito com o mundo universitário A gente fez um teste neste notebook aqui Você pode conferir os vídeos no izinho ou então na descrição É um notebook que realmente está agradando muita gente Ele é um notebook básico, vai ter um processador Celeron N4000 4GB de RAM Não vai ter GPU dedicado, obviamente Só GPU integrado ao processador central E ele tem um armazenamento que é relativamente pequeno Que é 64GB ou 128GB de armazenamento em SSD Tudo bem, em SSD é mais rápido Só que é pouco armazenamento, né? Você não consegue gravar quase nada em 64GB Então é bem provável que você vai precisar de cartõezinhos de memória Para armazenar mais coisas Ou então um HD externo A grande vantagem deste notebook é a portabilidade dele Além da estética, né? Você pode levar ele em qualquer lugar Ele é um notebook compacto, você está vendo na tela as medidas Ele tem uma tela Full HD de 13.3 polegadas IPS E ele tem um slot M2 para você acrescentar mais um SSD Se você tiver interesse Então ele tem essa memória flash Que é esse armazenamento pequeno que eu falei Mas você pode acrescentar um SSD se você quiser Então é uma outra forma de você expandir o armazenamento Uma outra coisa que pode ser um defeitinho para algumas pessoas É que ele não tem o teclado numérico Já por ele ser compacto, né? Então você vai ter que usar aqueles números que ficam acima do teclado mesmo Ou então comprar um teclado numérico separado Existe isso também Pode plugar no USB ali e usar de boa A faixa de preço desse notebook é de R$1.500 mais ou menos Então é um notebook realmente bem barato mesmo E vamos para a quarta posição Mais um notebook da Samsung Dessa vez o Essentials E30 Ele pode vir em duas cores Sendo o cinza ou o branco Tem um processador Core i3 de sétima geração E o diferencial dele é a tela que é Full HD Não é IPS, mas tem mais definição Assim como o anterior ele também vai ter 4GB de RAM A vantagem é que ele tem um HD de 1TB, né? Diferente do Samsung Flash Ele também tem um slot livre M.2 Para você acrescentar um SSD se você quiser E ele vai estar custando na faixa de R$1.700 a R$1.900 E aí em terceira posição nós temos um Dell da linha 3567 Com final 15 no código Se você já viu os nossos vídeos que a gente fez sobre os notebooks da Dell Você sabe que no final do código Na última parte do código Tem um número E esse número se refere à configuração do modelo No caso esse modelo que eu vou citar aqui agora É de configuração 15 Então esse 15 da parte final do código Pode ter outras letras Tanto na frente quanto atrás E essas letras indicam O sistema profissional do modelo Ou a forma que o modelo vai ser entregue Se vai ser entregue pela Dell Ou se vai ser entregue pelo varejo Mas o mais importante mesmo é o 15 Que é a configuração do modelo A gente tem outros vídeos que a gente explica sobre esse código Então aqui no izinho Vai ter um vídeo de algum modelo da Dell Que a gente explica esse código E você pode conferir esse vídeo Para você entender um pouco melhor O que ele vai ter de diferente dos anteriores É a marca Tem pessoas que preferem a Dell Não que ela tenha uma coisa assim Extremamente especial Mas tem pessoas que preferem Outro diferencial é que ele não tem tela Full HD É uma tela padrão Brasil Que a gente chama aqui TN e com resolução HD E ele não possui conexão M.2 Ele vai custar na faixa de R$1.900 mais ou menos Claro que esse lugar no ranking Não serve só para este modelo de número 15 especificamente Também serve para outros modelos dessa mesma série 3567 Bom, antes de a gente passar para o próximo notebook Eu quero deixar um aviso muito importante Preço é algo determinante na compra de um notebook Então você tem que estipular o valor que você está disposto a gastar Para aquele notebook e tudo mais Só que é uma coisa que varia muito Hoje eu posso te dar um preço aqui E amanhã o notebook está com outro valor Então para você ter o preço atualizado A gente deixa links aqui na descrição Você acessa ele Vai cair na página do nosso site E lá o valor está atualizado Juntamente com o link já para você comprar o notebook Rápido e fácil Fazendo isso Além de você economizar tempo e dinheiro Você ainda mantém esse canal existente Então eu sugiro que você acesse o nosso site Porque a gente atualiza ele todos os dias Agora, se você não quiser ir atrás da informação Não tem problema Tem aqueles grupinhos lá que eu falei para você No WhatsApp e no Telegram Então fica aqui uma dica de amigo mesmo Que vale muito a pena Você não perde tanto tempo assim Para saber das informações Atenção para uma coisa Para os próximos notebooks da lista A gente vai citar a linha Então se caso você decidiu para um notebook Que tem um i3 Só que na hora de você comprar esse notebook com o i3 Você viu que um notebook da mesma linha Com o i5 Está com uma diferença de uns R$100 a R$200 mais ou menos De valor Então opte pelo i5 Porque além do processador ser melhor Geralmente esses notebooks vão ter também mais memória RAM Em segunda posição nós temos a linha Lenovo IdeaPad 330 Essa linha já foi maior no passado Mas hoje em dia ela é focada em notebooks básicos e baratos Esse modelo vai ter a mesma configuração que o anterior O i3 4GB de RAM 1TB de HD Não possui conexão M.2 infelizmente E a tela é padrão Brasil Com resolução HD e TN É possível encontrar modelos nessa linha Com o i5 também De oitava geração O 8250U E esses modelos também vão estar abaixo dos R$2.000 Então é um modelo que está valendo a pena Em primeira posição nós temos o Acer Aspire 3 Este modelo atualmente está com muitas variações E isso pode acabar confundindo você facilmente Especialmente por ter modelos na cor preta E na cor cinza escuro Só que olhando na foto parece basicamente a mesma cor Só que com diferenças no código Então tem que ficar bem atento A diferença é pequena na cor E ainda tem algumas informações desencontradas Às vezes a marca informa que o modelo é cinza Mas a foto no site está com o modelo preto Esses carinhas podem contar com processadores Intel Core i3 ou Core i5 E também processadores AMD Ryzen 3 ou Ryzen 5 Todos podem ter boas ofertas Mas escolhemos um deles aqui Para destacar os modelos com o código 41R Ou 41GR O R no caso se refere ao processador Ryzen O motivo é que alguns deles Como o que foi escolhido para essa posição Vem com 8GB de RAM E isso é um diferencial se comparado com os outros Que eu mostrei anteriormente O que acaba sendo um reforço no desempenho geral do notebook Deixa ele mais fluido Então este notebook no nosso exemplo O A315-41R4-1J Na cor preta Vem com Ryzen 3 2200U 8GB de RAM 1TB de HD GPU integrada AMD Vega 3 E a tela padrão Brasil HD TN Este carinha tem slot M2 Para você acrescentar um SSD se você quiser Eles devem aparecer abaixo dos 2000R também Alguns modelos dessa série Vem com GPU dedicada também Então isso pode ser mais um ponto Para quem precisa de um computador Para editar vídeos bem simples mesmo Porque vão ser notebooks simples Apesar de ter GPU dedicada E até mesmo rodar alguns jogos medianos Então tem essa opção aí também E estes foram os top 5 Não, brincadeira Tem mais um bônus ainda A dica bônus se refere aos Chromebooks Não pegou muito bem aqui no Brasil Mas é uma ótima opção Para quem procura um notebook simples Para edição de texto, estudos Ou assistir vídeo na internet Ele usa um sistema operacional Que é chamado de Chrome OS Baseado no Chrome Navegador Google Chrome E ele aceita aplicativos de Android também Só que já vou avisando Que eles possuem configurações modestas E também pouco armazenamento Então é sempre bom carregar os Sagrados cartõezinhos De memória Mas como o sistema é diferente do Windows Tende a fluir bem A única coisa fica no armazenamento mesmo Porque o foco desse tipo de modelo É também de certa forma Incentivar o armazenamento em nuvem Então salvar tudo na internet E deste carinha tem várias opções no mercado A partir de mil reais mais ou menos Mas também tem as versões Premium Que são mais compactos e finos E até dois em um A gente separou alguns E deixou aqui no link na descrição Para você dar uma conferida Caso você tenha curiosidade Um outro bônus que eu vou deixar para você É o Lenovo IdeaPad S145 Que está se popularizando bastante também E a marca pretende lançar novas versões Com Ryzen 3 de terceira geração Que é a versão mais nova agora Além de talvez Os i3 de oitava geração Vamos torcer Outra coisa legal sobre esses modelos É que o modelo com i5 Pode ficar abaixo dos dois mil reais Então vale ficar de olho Tem link também para esse modelo na descrição E outro bônus Para fechar agora Já te dediquei bastante o notebook É o Aspire 5 da Acer Ou mais especificamente o A515-41G Que são os modelos com processadores AMD A12 Mais simples E também com GPU dedicada Radeon RX 540 E esses podem aparecer com preços surpreendentes Fique ligado Então o aviso final Não precisa nem falar de novo Fique de olho no nosso site E participe dos grupos E também aquela coisa né Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E também deixar o seu comentário O que você achou dos modelos Qual você compraria E por que Além disso A gente também quer saber Qual notebook que você preferiria Que tipo de notebook você prefere Que tipo de cor Que tipo de aparência Você prefere um notebook grande Prefere um notebook pequeno Cinza, preto, vermelho Cor de rosa, alaranjado Que acenda A gente tá louco pra saber E é isso Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Eu vou ficando por aqui Mas logo depois da finalização Vai surgir vídeos aqui do lado Que você pode continuar assistindo Um abração Boas compras E até lá Faz o dormir Apaga a luz Aqui ó Só não fica na frente Não fica na frente Vai atrás A hora que eu falar E até mais você apaga uma Depois apaga a outra Beleza? Cuidado pra não tremer a luz E é isso Um abração Boas compras E até mais Boas compras 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 Boas compras